Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos vos dizer quanto custou a nossa autocaravana. Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do Flippers Travels. Esperamos que gostem. Vamos falar de todo o processo de compra, os valores mesmo só da autocaravana e depois todos os custos que envolveram o processo. Desde os seguros, o imposto de circulação, a mudança de nome e todos os acessórios que tivemos que comprar que são necessários ao funcionamento para que estejamos preparados para tudo durante a viagem. Pronto, para começar, podem ver, vamos deixar aqui o primeiro vídeo da compra. Nós, no início, sabíamos o que queríamos na autocaravana, não tínhamos nenhuma ideia em específico e depois, se quiserem, também podemos fazer um vídeo a explicar como é que a escolhemos, mas basicamente fomos para Lisboa porque tínhamos duas marcações, uma com o senhor de uma empresa e outro particular. O outro particular, ainda hoje estamos à espera da morada, portanto, não chegou a acontecer, e o senhor da empresa, realmente foi um arcado, um mercado engraçado. Vamos contar depois o episódio que tivemos porque foi engraçado. Sim. O senhor deu um tiro no pé. Pronto, a gente mostrou-vos no vídeo as várias autocaravanas que tínhamos, nenhuma não se agredou lá. Ele depois nos avisou, para termos cuidado com os particulares, porque podem ter alguma infiltração, algum problema, como nós éramos novatos, não tínhamos a capacidade de identificar essas anomalias que a autocaravana pudesse ter. E depois disse, depois, quando essas situações acontecem, para nós até é bom, porque nós também temos reparação e vão ter a nossa empresa, ou ao stand-on depois que ele acabou por dizer o nome da outra empresa e foi aí que nós depois, como o outro senhor particular, não nos respondeu. Pronto, basicamente, ele disse-nos o nome de outra empresa que fazia autocaravanas e então, quando fomos embora de lá, pensamos, bem, vamos lá explorar e foi lá que acabamos por comprar. Quando chegamos lá, não tinha nada a ver com outro sítio, de imensas autocaravanas, novas, assim, com muito bom aspecto e eu vi logo os golfinhos desta. Mas pronto. A gente chegou, falamos com a vendedora das autocaravanas e quando a gente disse o preço do nosso orçamento, ela disse-nos logo, ah, mas é em troca, pensava que ia-me entregar outra e que este era o preço da diferença, nós, não, não, é só mesmo isso. Ela fez assim um bocado má cara, pois, não sei se temos, porque nós dissemos mais ou menos dos 15 mil euros. 15 mil euros, sim. Pronto, que era o nosso orçamento e lá nos deixou e foi ver. E, sinceramente, neste momento estava sem expectativas, disse-me, bem, isto afinal não vai dar, aqui é outra categoria, não vamos conseguir. Mas depois ela lá apareceu novamente e disse que tinha duas autocaravanas que tinham sido entregadas naquele dia em, não é troca, como é que eles chamam? Retoma. Deixaram esta e que nem sequer ainda a tinham limpado e estava... Como e tal e qual, como tinha chegado. Sim, e nem sequer estava no site ainda, pronto, que era uma oportunidade e fomos ver e apaixonamos-nos pela... Estava bem, porque estava também, em muito boas condições e tinha todos os requisitos que nós tínhamos pensado, que era ter o ducho separado, ter uma cama sempre feita... Embaixo, portanto. Embaixo, sim. E... Acho que era praticamente... Sim, era isso, era a questão da casa de banho, também um frigorífico grande. E o frigorífico grande, sim. E esta tem... E sim. Eram estas... Não fomos muito exigentes. E o preço, então, de venda, que não baixaram de maneira nenhuma foi... 18 mil e quinhentos euros. Mas... Não foi só isso. A instalação de gás nós criamos Cepsa, porque a Cepsa, a nível europeu, é a que tem mais compatibilidade de país para país, que as garrafas são todas iguais. O engate da garrafa é igual em vários países da Europa, pelo menos pelo que tínhamos pesquisado. E eles, para alterarem para a Cepsa, cobraram-nos 50 euros, já com uma garrafa de gás. Pois, houve outra coisa que nos recomendaram e que nós fizemos. Não sei se foi o engano ou não. Mas ela aconselhou, quando é assim, uma compra de uma autocaravana de retoma, por umas baterias novas. Porque não sabemos qual é o estado em que vêm as baterias que vinham do anterior proprietário. Então, o negócio que eles nos proporam foi, trocavam as duas baterias, a do motor e a da célula, e nós só pagávamos uma. Em que, por esse processo, pagámos 200 euros. Pronto. Pelas duas baterias novas. Exatamente. Supostamente, uma foi de oferta. Logo no dia que a vimos, tivemos logo o que dizer se queríamos ou não e deixaram um sinal. Porque ela disse que se a gente, se não fosse logo naquele dia, que um dia a seguir já... Iriam na vender, provavelmente, porque estava realmente em boas condições e era um negócio fácil de fazer. Portanto, o que a gente fez foi deixar uns 1000 euros de sinal até depois tratar do processo todo. Fizemos logo tipo um contrato de promessa de compra e vento. Exatamente. Depois, lá como funcionou é que eles garantiam a... Devam garantia de um ano do motor e caixa de velocidades e, pronto, eles disseram que não era, que não era uma garantia, mas se aparecesse algum problema de infiltração, alguma coisa, que eles viam o que poderiam fazer com o mínimo de custos para nós. Sim, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que depois demoraram duas ou três semanas... Há duas semanas porque eles queriam fazer a revisão do motor, trocar óleo e filtros e o kit de distribuição. Então, eles o kit de distribuição, como tinha sido feito há pouco tempo, eles não fizeram a troca do kit de distribuição. Também a autocaravana tinha 77 mil quilómetros e não fizeram a troca do kit de distribuição. Mas é isso, eles, antes de vender, fizeram a limpeza geral e arranjaram assim alguns defeitos que nós tínhamos visto para dar impecável. E depois combinamos que no dia em que íamos buscar, que eles depois, na parte de cima, têm logo a loja, que íamos comprar os produtos, porque ela vinha sem produtos nenhuns. Exatamente. Tivemos que adquirir ainda muitas coisas que já vos vamos dizer quais são. Entretanto, depois, durante este tempo, não é entre... Foram duas semanas. Sim. Nestas duas semanas tivemos que tratar de duas coisas. Primeiro foi o seguro. O seguro. Fizemos com uma companhia que nos... Aconselharam. Que nos aconselharam. Nomeadamente, nem foi lá, porque lá queriam que nós fôssemos para um ou para outra. Lá no stand, queriam que nós fizéssemos associados do Clube Português de Autocaravanismo. E aquilo era, acho que aquilo era tipo negócio e o seguro era mais caro nesta que nós fizemos. Nós, o seguro que fizemos, acabámos por pagar 160 euros anual. Sim. E foi, acho que podemos dizer... Foi Vitorinos Seguros. Vitorinos Seguros. Que por acaso, no primeiro sítio onde tivemos, o senhor tinha muito hoje falado desses seguros. Também, também dos seguros da Vitorinos. Nós tratámos tudo... O seguro foi todo feito online. Mandámos a documentação toda que nos pediram e fizemos seguro, é o seguro exigido por lei, mais vidros e acrílicos até a um valor de 1000 euros. Sim, também foi nos aconselhado, logo até no stand, fazendo vidros, que é uma coisa... Vidros e acrílicos, que são muito caros. É uma coisa muito cara, sim. E com frequência, não é, acho que acontece. Sim. E depois tivemos que tratar também da mudança de... De nome, mas a mudança de nome foi só deixarmos os papéis assinados... Foram eles que trataram disso. E pagámos 60 euros e eles no stand trataram disso tudo. Exatamente. Ficaram lá com os meus documentos e só pagámos os 60 euros. Pagámos os 60 euros e eles nos trataram de tudo. Trataram de tudo. E depois chegou a casa o... 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 Sim, sim. O documento único, o cartãozinho. Foi rápido. Foi aqui o mês. Um mês. Mais ou menos, sim. No dia que fomos pescar, o negócio tinha sido feito com uma antena e uma televisão. A antena e a televisão que lá estavam não funcionavam. Então, eles meteram-nos uma antena nova e uma televisão... Foi um bom negócio. Uma televisão nova também. A televisão que havia era já um bocado antiga e eles, como tinha sido... O negócio fechado com aquelas condições... Uma televisão, arranjaram assim à pressa e o que vinha à pressa era daquelas televisões novas que tinham nas autocaravanas da Luguer. Ou seja, temos uma televisão... Nova. Novas. E não, a parte boa é que tem entrada USBs e essas coisas. Que eu outra não tinha. Ainda não usamos, mas... Sim, na verdade, a parte USB não usamos. Mas acho que vai nos dar jeito. Tivemos um filmzinho ou assim. E também nos trocaram uma fechadura da porta da cassete. A fechadura da cassete não estava a funcionar. Nenhuma das chaves funcionava que lá está. E eles trocaram-nos também aquela fechadura. Colocaram-nos uma fechadura nova. A parte da loja do primeiro piso. Em que adquirimos alguns cabos. Os cabos ligar à eletricidade. É isso. Tivemos que comprar. Todos os produtos necessários de limpeza. Para casa de banho é preciso um produto específico de limpeza. Como já tínhamos dito nos vídeos anteriores. Depois vou deixar aqui também no vídeo anterior onde falamos dos produtos que utilizamos. Tivemos que comprar todos esses produtos. Vou para o papel higiênico. Vou para o papel higiênico. Especial para estas auto caravanas. Que é um balúrdio. Para as cassetes. Para as cassetes. Para as cassetes de auto caravanas. Tem que ser ali. Custa um euro cada rolo. Basicamente. É muito caro. E também tivemos que comprar os coisos. As rampas para equilibrar. Quando estamos num sítio onde há alguns níveis. Comprámos duas rampas. Sim. Para subirmos as rodas para a auto caravana ficar direita. Muitas vezes dormimos um bocado inclinados. Mais ou menos. Gastámos lá nesse dia mais de 100. Tivemos que mudar aqui o dispositivo. Acabou a bateria da nossa câmara. E agora estamos a filmar com o telemóvel. Fazendo um apanhado de tudo o que tivemos que gastar. A auto caravana em si foram 18.500 euros. Mais 200 das baterias. Das duas baterias. Que supostamente pagámos uma e a outra foi oferta. A mudança de nome foram 60 euros. O seguro foram mais 60. O seguro foram 160 euros. A instalação do gás foram 50 euros. O que é que me está a faltar? Os equipamentos que comprámos. Os equipamentos que comprámos à parte. Os produtos. Os cabos. Tudo o que foi necessário para a auto caravana funcionar. A falta de louças. Tachos. Talheres. Houve muitas vezes que aproveitámos algumas coisas que tínhamos em casa. Na casa dos nossos pais também aproveitámos algumas coisas que nos eram úteis. Mas entre isso tudo os equipamentos foram cerca de 1.000 euros que gastámos. E falta nos referir. O IUC. Tivemos sorte. Porque tivemos sorte com o IUC e com a inspeção. Tinha ido à inspeção. Já em setembro. Tinha pago o IUC. Que são cerca de 50 euros o IUC. E... Portanto só precisamos de voltar a pagar em setembro ainda. Portanto... Fazendo a soma de tudo e arredondando aqui os valores. Ficou pronto a andar. Foram cerca de 20.000 euros. Tudo. Ou seja... Se comprarem contem sempre com mais de 1.500 euros. Para além do... Do preço. Do preço. Sim. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Que tenhamos esclarecido as vossas dúvidas. E se entretanto surgiram outras novas. Também podem colocá-las. Que nós respondemos. Sim. Podem colocá-las nos comentários aqui do vídeo. Ou então também podem nos mandar mensagens. Através do nosso Instagram. Isso. Flipastravel. Obrigada. Obrigado. E até à próxima. Tchau. Tchau. Obrigado por terem assistido ao nosso vídeo. E já agora se gostaram. Podem subscrever o canal e pôr um like no vídeo. Obrigado mais uma vez. Até domingo. Para verem o próximo episódio. Fiquem atentos. Beijinhos. Tchau.